These not as kids! O caso da lagarta que tomou chá de sumiço De Milton Célia de Oliveira Filho A Joaninha Dona Coruja, há poucos dias eu jogava conversa fora com a minha amiga lagarta que morava nesta folha Hoje pela manhã procuro aqui, procuro ali e nada Parece que ela sumiu do mapa A Coruja O caso é intrigante, mas conte mais Alguém destas bandas poderia estar implicado neste fato? Joaninha Bem, Dona Coruja, só me vem à mente um bicho que, sem parar de ciscar bica o que vê pela frente Coruja Quem diria? Pois vou até... A Galinha Dona Coruja, a lagarta era boa praça e não incomodava ninguém Quem me apontou como suspeita esquece que, hoje, minha dieta consiste em grãos de milho Ademais, já me basta o dilema Vim ou não vim antes do ovo? Mas próxima a lagarta, um tipo fiava noite e dia Na certa, tramava alguma coisa Coruja Coruja Sem muito drama, quero dar de cara com... A Aranha Não gosto de diz que diz E vou logo dizendo Paciência não me falta para tecer uma teia que resista ao vento e à chuva Vivo, pois, na labuta Sem querer tricotar, há quem fique por aí sem mais nada a fazer Além de bater pernas, pois pernas tem para dar e vender Não teria um tipo assim expulsado a lagarta usando apenas os pés? Coruja Ora, ora, se não é... A Centopeia Minha cara coruja, sempre há alguém que queira pisar em meus pobres calos E veja que não são poucos Mas quem é que enche a pança com as folhas que alcança sem um mínimo de esforço? Um sujeito tão preguiçoso pode bem ter engolido a lagarta por engano Coruja A pista me empurra para... A preguiça Vivo bem ao meu modo, pois devagar vou ao longe E digo em minha defesa Só as folhas de um baúba abrem meu apetite E tanto quanto sei, dona lagarta estava na laranjeira Logo... Mas já que é para lavar roupa suja, vou soltar o verbo Que tipo não tem serventia e, mais cedo ou mais tarde, acaba num prato de sopa? Coruja Opa, tenho que falar com... A mosca Dona coruja Assumo Não tenho eira nem beira E não resisto a uma rosca sobre a toalha da mesa Mas, note Falta-me o ferrão Não posso dizer o mesmo De quem se acha mais nobre por produzir cera e mel Coruja Com certeza preciso ver A abelha Eu, hein? Como uma boa operária trabalho para a coméia Minha vida é um livro aberto As quem se esconde do mundo enterrando o focinho pelos buracos que encontra Coruja U, 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 U Já vou ter com... Querem fazer de mim um bode expiatório Pois, dona coruja, vou contar um segredo Tem um bicho aqui ao lado que se esconde na folhagem mudando de cor todo o tempo E que língua? Não pode ser o seu alvo? Coruja Coruja Luz Ação Para achar O camaleão Desculpe-me, dona coruja Mas, uma vez insultado, acabo assim mesmo Vermelho como um camarão Este é meu talento Ir do verde ao amarelo Do azul ao escalarte Conforme mudo de humor Mas, quem poderia sumir com a lagarta Sem ter um bico notável? Coruja Meu plano, então, é procurar o... O tucano Só pelo bico longo acham que eu sou o culpado? Lê do engano Às vezes, a solução está a um passo Pense, dona coruja No nome de uma gravata Pois... A lagarta agora tem asas Coruja Este é o tiro de letra A lagarta cresceu, cresceu E virou... A borboleta Fim Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha Até a próxima! Tchau! Obrigado.